Eu quero ir pro Japão Pra falar com todo mundo em português Ninguém vai entender Uma só palavra do que eu vou dizer Eu quero ir pro Japão Pra ter aquelas minhas bocas E nenhum ensaio sem saber Pra onde eu que fazer O estilo vai dizer Eu quero ir pro Japão Venha tudo assim batido a cidade Sem saber tudo assim Comecei a descobrir Na TV Eu quero ir pro Japão Pra ficar longe De você